O inverno tá aí, começou há pouco tempo e ainda promete temperaturas amenas, frias, principalmente aqui na região sol. E pra não perder o estilo nessa estação, mas se manter aquecida também, nós fomos atrás de dicas pra montar um look completo, quentinho e lindo. Bora ver juntas? Olá, boa tarde, pessoal. Eu me chamo Tamir Smilak e hoje eu vim mostrar pra vocês como compor um look bem quentinho pra nos aquecer neste inverno. E pra montar esse nosso look, a gente vai começar com as peças térmicas, que são essenciais. Aqui a gente tem uma calça montaria térmica, pra ser a nossa primeira camada, e uma blusa básica térmica também, que tem os tecidos de alto desempenho e ela ajuda a manter a temperatura corporal. Por isso é bem interessante. E como segunda camada, a gente optou aqui por um tricô, que ele tem as tramas bem fechadinha, que ajuda a aquecer bastante, e o tricô, ele impede que o calor saia e o frio entre. Então, é bem essencial nos dias mais gelados. E como terceira camada, a gente vai optar numa jaqueta jeans, porém, essa nossa jaqueta, ela é toda forrada por dentro, inclusive nas mangas, o que ajuda a segurar o frio e proteger bastante. Então, aqui, pra começar a montar o nosso look, a gente começou com as peças térmicas, que são peças básicas, porém, com alta tecnologia, que mantém a temperatura do corpo. As peças térmicas, elas são forradinhas por dentro, e elas têm esse tecido que mantém a temperatura, ótima pros dias mais gelados. Aqui a gente optou na calça e na blusa. E a nossa segunda camada ficou por conta do tricô, que ele tem as tramas bem fechadinha, e ele impede o calor de sair e o frio de entrar, deixando a gente bem aquecida e dá um toque de estilo a mais no look. E como terceira peça, a gente apostou nessa jaqueta, que ela tem um tom mais claro, que deixa o look mais alerta. E ela é toda forradinha por dentro, então não tem como a gente passar frio, né? Além dos detalhes, que ela tem o bolsinho lateral pra aquecer as mãos, e os detalhes que dão um charme no look. E é claro que a gente não vai deixar esse look sem graça, então a gente acrescentou alguns acessórios pra dar um toque final. Aqui eu apostei numa correntinha dourada, que dá todo um destaque, principalmente porque o nosso tricô é no verde militar, então super chama atenção. E a gente também aqui poderia estar acrescentando um cachecol, que fica lindo. Vou mostrar pra vocês. Aqui eu tô com esse cachecol em tons neutros, que ele tem formação de moda por ser xadrez, e no inverno a gente usa bastante xadrez. Então a gente vai acrescentar ele no look, pra dar um ponto de cor nele. E aqui a gente pode usar o cachecol, tanto abertinho, quanto a gente pode também fechar aqui, que vai aquecer o pescoço e deixar a gente super estilosa. E outra peça chave pro look é as botas, que estão super em alta no inverno. E aqui a gente tá apostando numa bota em couro, que ela é mais robusta, pra dar mais estilo e aquecer bastante os pés. Arrasou, Tamiris! Arrasou! Adoramos as suas dicas! E você aí de casa!